E aí galera aí ó, uma boa noite pra vocês, estamos aí aguardando a graminha no Eldorado, ó, a noite já chegou, aí você vê que lugarzinho lindo aqui, visão aqui de cima aqui, bem do alto, onde a gente tá aguardando, ó, a grama, tá vendo a água jorrando aí, ó, aí que lugarzinho lindo, visão aqui de cima aqui do morro. Lá tá o cruzeirinho, né, tadinho, ó, ali, olha que lugarzinho lindo aqui, ó, a gente tá aguardando a nossa grama aí, tá vendo, entrando pra noite adentro, a grama tá seca demais, hoje é o segundo dia que a gente tá aguardando ela, tá vendo aí, tem que cuidar da graminha, cara, se você não cuidar da sua graminha, se você quer ter um jardim, se você quer ter um gramado no morro, igual a gente tá tendo aqui, ó, tem que aguardar mesmo, aí ó, precisa de um cuidado, né. E às vezes as pessoas não sabem o custo que a gente tem, né, tá pra um jardimzinho, ó, seca, deve ser bonito, é um gramado verde, o negócio gasta água bruta mesmo, aí, ó. Ai, que coisinha linda, tá. A água dá vida pra grama, né, você vê que linda. É isso aí, galera, curta os nossos vídeos, tá. Dê o seu like aí, tá. A graminha tá aí, tá verdinha, tá vendo aí, ó, tá jogando água, vai cuidando. É isso aí, galera, é um bom descanso pra vocês. É isso aí.